Olá, eu sou o Rick, cartunista e estagiário da Biblioteca do Centro Cultural Padestadio. Me pediram para contar para vocês um pouco sobre o trabalho de um cartunista, então sejam bem-vindos ao Estúdio Nanquim. No desenho, se traçarmos uma linha de estilo, em uma ponta estará o desenho realista e da outra o figurativo. O cartun fica entre elas, usando uma estética de representação de pessoas, objetos ou animais que varia de acordo com a pretensão do artista. O cartun é um desenho de conteúdo opinativo ou crítico. Eles satirizam um acontecimento por meio de um estilo caricato, também conhecido como humor grave. A primeira vez que a palavra cartun foi usada para um desenho de humor aconteceu em 1841 em uma revista de Londres chamada Punch. Em sua primeira edição, o artista John Leach retratou de forma irônica uma exposição destinada a ajudar na seleção de novas pinturas de morais para as casas do parlamento inglês. O desenho abordava a miséria do povo em contraste com os filantropos do Estado que faziam a exposição. O título da obra surgiu de uma piada. Cartun tinha em inglês o significado original de rascunho, um esboço de uma obra de arte feito para planejar uma pintura de ou mural, normalmente feito em papel cartão. Devido ao sucesso e repercussão da publicação, o nome pegou, mudou de sentido e passou a ser sinônimo de humor gráfico. No Brasil, nós usamos dois termos, cartun e charge. As charges são usadas para os desenhos relacionados a fatos atuais do nosso cotidiano, podendo ser, por exemplo, um acontecimento político, social ou alguma notícia de grande impacto na vida das pessoas. Os cartoons abordam um tema mais geral e não estão ligados a um fato recente específico. Muitas vezes é usado o desenho sem texto para facilitar o entendimento, para além da língua original do autor. Os cartunistas usam um assunto universal como fonte de inspiração. Outra possibilidade de se usar o cartoon é a caricatura. Caricatura deriva do verbo italiano caricare, que significa carregar, sobrecarregar, exagerar. No Brasil, devido a palavra ser muito parecida com o cara, a caricatura ficou vinculada à representação de uma pessoa, onde o desenho traz distorções exageradas do retratado, tanto de sua forma anatômica, quanto de suas características de personalidade. Eu sigo a linha de um estilo mais simplificado, não carregando nas formas exageradas, mas ainda deixando o traço divertido. As tirinhas e as histórias em quadrinhos são outras formas de se produzir obras através do estilo cartoon. Aqui pode-se criar personagens, explorando suas personalidades e temas variados. Um grande campo de trabalho é o da ilustração. Livros infantis, materiais didáticos, folder, cartilhas e vários outros produtos gráficos podem ficar mais atraentes com uma ilustração. Normalmente, eu prefiro fazer o desenho à mão, escanear e depois trabalhar as cores e os textos em um programa de edição gráfica. Este é um resumo do uso do cartão que faço aqui no meu estúdio Nankin. Gostou? Então curta o vídeo e nos siga nas redes sociais. O Centro Cultural Padreo Saco tem várias atividades culturais e oficinas para você. Participe! O Centro Cultural Padreo Saco tem várias atividades culturais. O Centro Cultural Padreo Saco tem várias atividades culturais. O Centro Cultural Padreo Saco tem várias atividades culturais.